As empresas que são incubadas na CRI recebem todo o suporte que precisam para fazer com que a ideia do negócio se solidifique e a nova empresa consiga entrar no mercado de trabalho. Nos primeiros cinco anos de vida de uma empresa, o índice de mortalidade é muito grande, e vindo para uma incubadora, esse índice reduz a 90%. Então ele vai ter todo um apoio gerencial, jurídico e contábil aqui dentro da incubadora, além de uma infraestrutura que a universidade nos oferece para que a empresa dele possa dar continuidade aqui dentro mesmo da incubadora e futuramente estar com uma empresa já bem estruturada aí no mercado. A CRI está com três vagas em aberto. Para as empresas que já fazem parte do processo, o apoio recebido da incubadora está sendo fundamental. O empreendedor se vê experimentando situações novas, criando situações novas, para tentar trazer essa inovação para a sociedade. Acho que estar dentro do CRI, da incubadora, é trazer o sucesso de forma mais rápida, de forma mais perene e mais acertada. Acho que o principal mesmo, o apoio da incubadora, é em relação ao conhecimento. Então eu como sou formado em design de produto, não tinha conhecimento na área de gestão, então aqui na incubadora a gente consegue fazer cursos, treinamentos que auxiliem nessa deficiência.